MÚSICA 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 Ora boas pessoal daqui quem fala é o Tiago Polésio e estamos aqui para mais um vídeo desta vez um vídeo com o zíper que pariu obscuro eu estou invisível como podem ver e bem o caralho eu sou o zíper vamos aqui gravar uns egoares que eu perguntei no facebook o que é que vocês querem eles porno por acaso estamos aqui com uma rapariga que participou num vídeo comigo no reto mas ela está sem o micro ela tem de fuder com alguém porra tem de ser com micro ela por acaso já tem de buscar puta ela é dog pois o único problema é não sei se eles te ouvem ou não porque eu ainda não testei isto mas foda-se nós já voltamos é atropelado puft pudim amachado pudim amachado pudim amachado voltei pessoal como podem ver já estão a ouvir a moça tu não estás na linha de tiro não vai-te fuder se eu conseguisse ver pelo menos estao estás a ver essa merda de dragão que tu tens na tua ilha volta ao vivo o tel navigating a vibrar vr oh viado está fora a embarela será que dá para craftar cenas aqui dá para craftar... ah fosco se não dá uau eu tenho dois metros em pé e dentado também porque é que não a ouvir música aqui tu flipa diz O mais ou são quantos? Mentira. 3. Na contagem com o filho. TEM-ME ISSO! Até para ti, oh Filipe. É preciso bueda paus para só construir uma canoa. Mas eu intrigue-me como é que um gajo, com um pau só, construiu esse avião. Caria é que aqui não dá para... não dá para... Que coisa? Vai levar onde leva uns galinhas. É, tenho o bloco agora! E depois... Tchananana... E depois... Tchananana... E depois... Tchananana... Cala-te, unicórnio. Ah, pois, só tenho um corno enquanto tu és vaca e tens dois. Pá, precisada de comida agora também. Podes vir aqui homem e fazer-me um favor. Já tenho paparocca! Tenho desligado. Ainda bem, vá, tchau, foda-se. Oh, vou acabar o vídeo por agora que está foda. Uh. Yeah. Fiquem por aí, pessoal! Oi. E o Afonso é gai. Ai, 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 ai. Obrigado.